Vinícius Simon Coelho, de 17 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo. O acidente aconteceu na Avenida Coronel Teixeira, do bairro Ponta Negra. Segundo informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 11h45 da noite deste domingo, quando o carro em que o jovem dirigia estava disputando um racha com outro veículo até o momento não identificado. A vítima perdeu o controle do carro e acabou colidindo neste poste e, logo em seguida, ele atingiu este muro. O corpo de bombeiro foi acionado para fazer a remoção da vítima que ficou presa entre as ferragens. No resgate, foi necessário cerrar a estrutura do veículo. Ao chegar no local, o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência constatou que a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo.